Amigos internautas, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, disse ontem ao Ponto e Vírgula estar focado em administrar a capital, mas deixou claro que vai se posicionar nas próximas eleições para governador e senador. Leve e aparentando estar de bem com a vida, Eduardo Braide conversou sem subterfúgios por cerca de 30 minutos com o Ponto e Vírgula. Agradeceu aos ludovicenses pela histórica aprovação de 91% nos primeiros seis meses de governo, apontada pela última pesquisa do Instituto Exata. Falou do avanço na vacinação contra a Covid-19, São Luís começou vacinar ontem jovens de 17 anos, adiantou que pretende promover a volta das aulas presenciais em agosto e que nos próximos dias trará de volta a feirinha nos bairros, com os devidos cuidados sanitários que o tempo atual ainda requer, ressaltou ele. Ao final da entrevista, o prefeito de São Luís ainda tirou onda, desejando vida longa ao ponto e vírgula, doa a quem doer, disse ele. E enquanto analistas de Bagé do Maranhão faziam as mais estapafúrdias elucubrações acerca do que dissera o prefeito da capital, na outra ponta da linha, o governador do Maranhão, Flávio Dino, se reunia com prefeitos do PCdoB para pedir união em torno de um projeto único para a continuidade da agenda de mudanças no Maranhão, reafirmando que não é ditador e que seu candidato à sua sucessão será aquele indicado pela maioria do colegiado de partidos que integram a base de seu governo. Sigamos em frente, com força e fé.